No fim do mês passado, a Petrobras anunciou uma redução no preço médio da gasolina nas refinarias de todo o país. Mas desde então, o preço nas bombas não mudou, viu? O consumidor ainda paga o preço de meses atrás. Seu Juarez enche o tanque da Kombi três vezes por semana. E faz tempo que ele não vê uma mudança no preço do combustível. Faz tempo, né? Fazer o quê? Não pode fazer nada, né? A gente tem que trabalhar. Caro ou barato, você tem que andar. Há mais de dez dias, a Petrobras reduziu o preço médio do diesel em 3,5%. E o da gasolina em 5,4% nas refinarias de todo o país. Apesar da queda, desde então, as bombas dos postos de Arasatuba, no noroeste paulista, não mudaram para os consumidores. Há cerca de um mês na cidade, o preço médio da gasolina varia de R$ 3,53 a R$ 3,79. Segundo a Agência Nacional do Petróleo. Se é que há para eles, porque o consumidor não tem, né? Tem que ter, acho que é uma das partes. Caro demais. O preço da gasolina que vem, vai ficar quebrado, porque não tem condições o preço dela. Segundo os proprietários de postos de combustíveis da cidade, ouvidos pela reportagem e que não quiseram gravar entrevista, a alta do diesel e da gasolina registrada em abril deste ano, na época, não foi repassada para os consumidores. Por isso, a redução da Petrobras acabou compensando essa perda. O pessoal que mexe na área de combustível, postos de gasolina, eles têm que ter um setor só para trabalhar com ICMS, né? Então, substituição tributária, para frente e para trás, né? Que são formas de você fazer a tributação. Isso daí também gera o quê? Gera um custo maior, né? Então, você tem um custo maior para você manter todo o sistema operacional funcionando. O economista ainda explica que a cadeia produtiva do setor é grande. E por esse motivo, muitas vezes, a redução no preço não é sentida no bolso dos motoristas. Vamos supor, se chegar a 1% para um posto de gasolina, a gasolina está a R$ 3,50, a redução seria de 1%. 1% chega a ser R$ 3,00. Então, a gente nem sente essa redução. R$ 3,50 seriam R$ 3,47. Então, a gente nem sente essa redução. Então, a gente imagina que quando o governo anuncia 5%, vai chegar a bomba para a gente 5%. Então, isso daí praticamente é impossível ocorrer na prática, né? E olha, a situação do etanol não é diferente em Aracatuba, viu? Faz mais de um mês que o preço do combustível tem tido quedas sucessivas nas usinas, mas essa redução não chega ao consumidor. Para se ter uma ideia, o litro do etanol está saindo da usina por R$ 1,34, R$ 11, a menos que no mês passado. Mas nas bombas, o preço continuou mesmo, R$ 2,46 na média da ANP, Agência Nacional do Petróleo.